Alô, alô, Bitcoinheiros! Aqui é o Dove. Lembre-se, arroba Bitcoinheiros no Twitter para receber atualizações. Também estamos, obviamente, no YouTube, Bitcoinheiros no YouTube. E podcast, é, podcast dos Bitcoinheiros, anchor.fm barra Bitcoinheiros. É isso aí. Vou falar hoje sobre um artigo, acho que é um dos piores artigos já escritos sobre Bitcoin na história. Aliás, esse site aqui, Gizmodo, é parte do grupo, da Fusion Media Group, que também é dono do The Onion. E, estranhamente, esse artigo aqui parece ser um artigo do The Onion, que foi parar nesse site aqui de tecnologia, que fala do futuro, supostamente. Vamos lá, esse cara aqui, Matinovac. A gente tem o Rodolfo Novak, tem aqui o bizarro Bitcoinero Matinovac, que é totalmente para o outro lado, estatista, funcionalista, burocrata. Vamos lá, Bitcoin, surges, sobe 15% da noite para o dia, de uma noite, né? Porque ninguém aprendeu a sua lição depois da última queda. Começa aí, né, com o título tendencioso, falando, não aprendeu nada, o pessoal aí, bando de trouxa comprando o Bitcoin. Pois é. Vamos lá. Bitcoin, a moeda mais popular, a criptomoeda mais popular do mundo, teve aí uma alta de 4 meses, da noite para o dia, chegando rapidamente aí aos 5 mil dólares na Bitstamp. Ele está agora, mais ou menos, 15% de alta em um dia, e os traders estão muito empolgados, porque parece que ninguém aprendeu a sua lição durante a última bolha da criptomoeda, outra vez, usando a palavra bolha, né, para algo que sobe e desce, sobe e desce, né? Básico, né? Já começa aí o problema. Outro problema, né? Se não houvessem já muitos, desde a primeira frase. Como a CNBC nota, né, o motivo pela subida aí, sudden, instantânea e do nada, não ficou claro imediatamente, né? E isso aí seria muito engraçado se não fosse tão triste, diz ele. O Bitcoin alcançou aí uma alta máxima aí de 19.783, o all-time high, em dezembro de 2017, depois de meses de hype aí na mídia popular, na imprensa popular. Muitas pessoas entraram quando a criptomoeda era cara e pessoas inteligentes venderam, deixando aí os trouxas, né, os pessoal average folk, cara, é um pessoal médio aí, com grandes perdas, segundo ele. Em dezembro de 2018, provavelmente, aliás, esse meta aí, coitado, deve ter sido um dos average folks, coitado. Em dezembro de 2018, o Bitcoin, né, chegou no fundo com mais ou menos 3.400 dólares. Mas parece que os especuladores podem, né, estar entrando novamente na roller coaster, na montanha russa. Aqui ele mostrando o gráfico aí da CoinDesk, da subida aí, o último desse pump aí que rolou no dia 2 de abril. Para ficar claro, para ser claro, né, agora ele falando aí, para ser claro, o Bitcoin é absolutamente, não tem nenhum valor, né, por nenhuma medida, diz ele. É dinheiro falso, que é, né, tão prático para usar no mundo real como as notas de monopólio, daquele jogo lá, banco imobiliário, monopólio. O Bitcoin, ele não é, não tem, não é backed by nothing, não tem nada que, né, que, é, que dê valor a ele, segundo ele. E requer, né, ao mesmo tempo que ele fala que é backed by nothing, que não tem nada que lhe dá valor, fala que requer tremendas quantidades de energia para minerar ele usando computadores. Entende? Ele é backed by nothing, ao mesmo tempo, ele requer tremendas quantidades de energia para ser minerado usando computadores. Ou seja, nada e tremendas quantidades de energia para minerar usando computadores. Entendeu? Olha a ironia dessa frase, na mesma frase, o cara, meu, como assim, nothing, isso é nothing, não é nada, isso aqui não é nada. E, né, quando fica, quando fica mais difícil de minerar, ele vai consumir mais e mais energia. Ou seja, ele é backed by energy, por energia, energia dá valor ao Bitcoin, né, pessoas colocando energia estão dando valor ao Bitcoin. E é muito mais valor do que, né, como a gente sabe, a moeda fiat, que sim, não é backed by nothing, que pode ser impressa do nada, né, backed by what? By coercion, por coerção, por máfia estatal, né? Isso é backed by something, não um livre mercado aí que coloca energia e computadores, né? Enfim, a gente sabe disso, mas pelo jeito nosso amigo aqui, né, tem um problema aí, as conexões no cérebro do nosso amigo ainda não foram feitas, né? Ainda não entende o que é valor de verdade, né, e o que é fiat, né, o que é por imposição, por coerção, né? E aí ele fala, né, que o problema da mineração volta ao negócio, o CO2, né, que está sendo colocado na atmosfera, acelerando as mudanças climáticas, né? O Bitcoin é o grande vilão aí que vai queimar o planeta. Aliás, bitcoineiros, temos um vídeo sobre isso, podem ver aí também, vamos colocar aí nos cards para vocês assistirem aí como o Bitcoin vai queimar o planeta. O Bitcoin é um pouco mais do que um dead cult, um culto mortal de especuladores, neste ponto, segundo ele. Fala aqui aí que o Bitcoin está cheio de scam artists, como, né, os scam artists estão aí não por causa do Bitcoin, mas estão, é verdade, isso é verdade, né? Mas não é verdade que o Google e o Facebook baniram a cripto, é, bom, sim, pode ser, de criptomoedas, mas não tem nada a ver com o Bitcoin, são as criptomoedas que são os scams, não é o Bitcoin, né? Então, as criptomoedas, sim, são um grande problema aí para as pessoas, para os especuladores, para as pessoas comuns. Deberiam ficar longe de criptomoedas, não de Bitcoin. Bitcoin não tem nada a ver com criptomoedas. Porque, aí ele fala, o Facebook disse que tomou ações porque essas criptomoedas eram frequentemente associadas com práticas promocionais, né, frequentemente, né, misleading ou deceptive, ok, né, mentirosas e mentirosas, né, basicamente. Também tem o problema de proteger o dinheiro das pessoas que compram numa exchange, né, onde o fundador, ele morre e 180 milhões desaparecem do Tinder. Isso é um problema para quem, né, outra vez compra Bitcoin e deixa na exchange ou está especulando com Bitcoin na exchange e não quem, de fato, está confiando na proteção da rede Bitcoin, né, tem sua própria chave privada, está usando a criptografia como ela deve ser usada, né, como o Bitcoin deve ser usado, ou seja, compre na exchange, transfira imediatamente para a sua carteira e tenha, né, controle dos seus fundos. Aqui é uma lição que você deve aprender, mas isso só significa, assim como em qualquer lugar, sei lá, se o banco quebra, né, você perde o seu dinheiro. Não tem nada a ver com o Bitcoin, novamente. É, enfim, o cara usando aí, né, qualquer coisa. Parece até um artigo do Onion, é como eu estou falando, parece que o cara não entendeu nada. A gente está em 2019, 3 de abril de 2019, e esse cara está falando essas coisas absurdas, né, como se a gente não tivesse passado várias vezes e não tivesse aprendido nada do que aconteceu no passado. Impressionante, né. Meu Deus. Ele fala que isso não impediu das pessoas comprarem mais, né, porque é, quem sabe o que é o Bitcoin continua comprando, entende que isso aí, né, é uma grande, de uma baboseira, o que ele está falando. É, aliás, né, é uma vergonha. Em 2019, o cara fala isso, né. Fala, o Bitcoin, ele está trazendo, ele já está num, né, num range aí, num preço médio aí por um tempo, e, né, está tirando um pouco do negativo, o sentimento negativo de 2018. É, cripto acompanhado, disse para SBC. Aí ele fala, ok, esse sentimento negativo, talvez foi merecido. É, ok, sim, pode ser. Aí ele fala, humanos nunca aprendem, nunca aprendem, né, os humanos nunca aprendem, como se ele fosse uma máquina, né, ele é uma grande máquina, está superior aos humanos. Mas eu não estou aqui para dizer a ninguém onde gastar o seu dinheiro. faça o que, o que deixa você feliz. Tenho certeza que dessa vez vai ser diferente, né, ainda naquela, wink, wink, eu sou, né, superior a você, eu sei que você é um trouxa. Olha que bizarro ainda, nesse site aqui, Gizmodo. Aliás, Gizmodo, se você gosta de Bitcoin, ou de, né, informação séria, eu não viria nunca mais para esse site aqui, não levaria nada a sério o que esse site fala. A não ser que seja um review aí, nem review, né, enfim. Mais histórias sobre fake money, sobre dinheiro falso, né, em vez de mostrar histórias sobre dólar, sei lá, ou sobre criptomoedas em geral, falando sobre Bitcoin, né, pelo amor de Deus. E aí são aquelas, né, studies, o estudo alarmante, sugere que o Bitcoin consome uma grande quantidade de energia, e só está ficando pior. Aí falaram aqui da Exchange, né, que diz que o fundador morreu, e 180 milhões dos clientes foram para o saco. Aí depois, uma exchange salcoreana, né, foi atacada, e o Bitcoin está 53% abaixo, desde dezembro. pesquisar ele, né, aquela research que a gente viu agora, né, olha lá de novo a manchete tendenciosa, eles chegam à conclusão óbvia, né, eles falam aqui de que o preço do Bitcoin foi inflado artificialmente, né, nada a ver, isso não chega à conclusão, não é essa, né, a conclusão é que tem volume falso, mas ao contrário, que não foi inflado e que não é artificial, que o preço realmente, o preço que está aí é o preço das exchanges reais, onde realmente há volume de verdade, onde há dinheiro sendo trocado por Bitcoin. Aqui as companhias de criptomoedas estão correndo para acabar, né, para comer toda a eletricidade barata do Canadá. Google banem notícias de criptomoedas, e o Bitcoin continua a cair. Ou seja, parece, né, que desse site aqui vem grande maioria do FUD aí, que a gente está acostumado a escutar o Matt aqui, nosso amigo, né, grande Matt, falando aqui, né, olha lá, por exemplo, meu nome é Matt Nova, que eu gosto de pagar 3% extra em tudo que eu compro, porque apenas o Visa e o Mastercard são dinheiro de verdade, né, diz aqui o amigo, né, ironicamente. Aí ele, ok, é na fila do Target para comprar uma pizza congelada. O que você significa que você não aceita Bitcoin? Isso é tirania! Eu quero falar com o seu gerente! Tipo como se a gente, né, como se o Bitcoin não quisesse comprar pizza no Target, né? Enfim, né, como se esse fosse o real objetivo do Bitcoin, a gente comprar coisas, mais coisas, né? É. Não é reserva de valor, não é, né, segurança, não é uma mudança aí no sistema monetário, não, a gente quer comprar coisas na Target, esse é o objetivo do Bitcoin, né? Ai, meu Deus do céu! E ainda, né, eu digo aqui, Fusion Media Group, esse aqui é o grupo que, né, que está colocando todas essas notícias aí, faz parte do Gizmodo, eles também têm Onion, The Onion, né, que é aquele site satírico, parece que esse site aqui virou um The Onion, aí, na minha opinião, né, não é tão, a qualidade da notícia é tão boa quanto a do The Onion, se você olha isso com olhos, né, de sátira, porque não dá para olhar com outros olhos em 2019, alguém falando tantas neiras, né? E, né, aqui só para deixar, né, claro, quem está por trás do site, eu fiz a pesquisa, aqui é a Univision Communications, Univision, la American Media, Latin, Latin Media de America, é isso aí, galera, Nova York, New SC, Univision, o pessoal aí, pelo jeito, né, está querendo comprar barato, o pessoal ficou para trás, ou não, né, ou é realmente, vamos manter o pessoal latino aí, nosso público-alvo, no escuro, vamos deixar, né, a gente precisa acumular antes deles, para, né, depois, enfim, pelo jeito, o público-alvo, né, lavado aí, da Univision Communications, né, está precisando aí, escutar essa informação, é isso que eles querem escutar, é isso que eles pensam, uma pena, realmente, né, que o público latino aí, um público tão grande nos Estados Unidos, esteja sendo lavado aí, eu sinto na pele, né, com, eu entendo, esse público latino aí, somos, afinal, somos latinos também, né, temos nossas gerações aí, mais velhas que a gente, né, as visões deles, parece que são ditadas muito, por pessoas aqui, como esse cara aqui, como esse tipo aqui, de manchete, eles querem acreditar nessas coisas, o pessoal quer acreditar, né, que tudo que eles acreditaram até agora, não eram a grande mentira, né, afinal de contas, os próximos anos, os últimos anos das vidas deles, eles ainda acham que dependem, né, das, da Fiat, né, tem medo de mudança, como sempre, nas gerações mais velhas, e com razão, entendo eles, enfim, tá aí, ó, o cara causou polêmica, pelo menos, se esse foi o objetivo aí, parabéns, causou polêmica, esse site aqui, não levo mais a sério, eu já vi aqui, que não tem nada, que, né, dê para levar a sério, fica aí a dica, para vocês, bitcoineiros, cuidado aí, com o que vocês escutam na mídia, tá cheio de besteira, tá cheio de, é, manchete aí, só para, chamar sua atenção, clickbait, né, e tem, o pior de tudo, é que ainda tem site aí, de criptomoedas, entre aspas, que reproduz, esse tipo de baboseira, que traduz, que se dá o trabalho, né, de traduzir, eu, é a última vez, que eu estou traduzindo, um artigo desses, estou comentando, sobre um artigo desses, é, é isso aí, esse é o meu compromisso, aí para vocês, só trazer coisas boas, não mais, essa porcaria, né, aquele abraço aí, falou, bitcoineiros, até. E aí, E aí, Obrigado.